E aí, como vocês sabem, eu estou indo no Drop de Fate agora E eu fiz aqui o Shiro Emiya pra vocês Porém, esse vai ser o último modo do Subaru no Drop de Fate Por quê? Porque eu fiz o Subaru as Archer e o Subaru as Shiro Emiya Ou seja, sou a mesma pessoa, então eu pude fazer duas vezes Dois vídeos, caso Então, a partir daqui, todos os personagens vão ser outros personagens de As Por exemplo, eu poderia, sei lá, botar a Crush pra ser a Saber Ou botar a Sattler pra ser a Sakura Matou Então, vocês vão escolher O meu próximo reto vai ser a Saber Quem que vocês querem que seja a Saber de Zero? Gritos e sussurros O fogo se espalha Chamas queimam E eu lembrei das minhas falhas Nesse dia eu ganhei o ideal Naquele dia eu fui salvo por um homem que era desconhecido E no meio das chamas eu consegui ver de perto a sua felicidade E ele demonstrava através de um grande sorriso É que ele tava feliz por ter salvo pelo menos uma pessoa no meio de tanto fogo O seu sorriso comoveu meu coração E nesse dia eu ganhei um ideal novo Perdi que eu queria me tornar um herói Lutando pela justiça Se eu quiser salvar nossa humanidade Eu salvaria essas vidas Mesmo que com feridas Decidi que vou lutar É impossível Tentar salvar tantas pessoas Meu filho Infelizmente Quando você salva uma pessoa A outra pessoa se torna impossível de se salvar Mas eu prometo salvar qualquer pessoa ferida Que esse ideal nem que custe a minha vida Até a última cota de sangue Até a última cota de sangue Então deixa sangrar Então deixa sangrar Então deixa sangrar Se eles me chamam de brilhar O herói da justiça Se esteja preparado pra que as pessoas tenham a tendência de aproveitar da sua vontade A única dica é o que se põe com todo mundo Nem sempre o melhor caminho E essa é a verdade É grande futuro, passado que volta Guerra iniciada e só uma rota Depois de inescriada não existe uma volta E de resta é lutar Há muito tempo as pessoas lutavam pelo grau O vencedor podia fazer um desejo Heróis antigos eram chamados à terra Pra servir aos seus mestres e seus mantinham presos Eu conheci minha versão que veio diretamente lá do futuro E eu fiquei surpreso Eu não acreditei que aquele cara infeliz era eu mesmo Oh garoto Você está totalmente errado E os seus ideais Vão te transformar em mim E são esses mesmos ideais que traram o seu fim Mas eu prometo salvar qualquer pessoa ferida E o dar-me esse ideal nem que custe a minha vida Até a última corta de sangue Até a última corta Então deixa sangrar Então deixa sangrar Eles me chamam de milha O herói da justiça O herói da justiça O herói da justiça A maior corta de sangue